Bom dia, bebê! Estou aqui puxando ferro já. Boa tarde, né? Horário de despertar às cinco horas para tirar o leite. Como é que tu agora? Agora eu estou... Tu me inspira, pô! Tu me inspira! Bom dia! Boa dia! Ali na parede do ar... Oh, frito! Tu! 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 Minha mulher e meus meninos aí, mano! Baixa o sol, baixa o sol. Vamos ver? Completou! 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 Condulou todo mundo! E aí? Ladrinho, vem aí, pô! Esses meninos quando escutou eu falando, já estão prontos para o X1. Olha como é que eles estão aqui, ó! É, ó! Vai ter X1 hoje! E aí, meu bom! Bom dia, peixão! Bom dia! E aí? Como é que está? Respira pelo nariz ou cura a boca? Não! Fecha a boca! Respira suave pelo nariz! É ruim que eu não tem! A ventona é bom que tem muitas... Depois você arranca essa farsa aqui! Quem tem venda para respirar é eu! Bora um teste? Bora o X1! Oi, gente! Que foi? Que foi? Primeiro dia vocês querem matar eu, mano! Tenho que chame de correr! Bora! Bora! Valeu! Valeu! Mas vai matar eu não!